Jéssica surta com recadinho diabólico em família é tudo, sei o que você fez. Jéssica será fortemente impactada pela vingança de Lectio em família é tudo, a mocinha começará a enviar mensagens anônimas para a vilã, com o intuito de amedrontar lá, ameaçá-la e fazê-la confessar os crimes que cometeu, o primeiro recadinho terá um tom diabólico, a invejosa surtará ao receber uma carta com apenas uma frase, eu sei o que você fez cinco anos atrás. A ideia será colocada em prática a partir do capítulo desta quarta 28 na novela da Sete da Globo, Electra contará com a ajuda de Luca em seu plano maligno. O fotógrafo usará luvas, cortará letras de páginas de revistas e as colará numa folha de papel sulfaita até formar a frase, eu sei o que você fez cinco anos atrás, a ameaça deixará claro que a pessoa que mandou a carta sabe que Jéssica armou atentado contra Luca para incriminar Electra. A carta será enviada para o apartamento da vilã por meio de um motoboy, e a personagem de Juliana Keiva fará questão de estar lá para ver este momento, vou para a casa da cachorra assim que acabar o ensaio, ela avisará a Nanda, animada para ver o circo pegar fogo. Em determinado momento, o porteiro entregará um envelope para Jéssica, ao abrir e ler a carta anônima, ela ficará pálida, o que foi, tá tudo bem, amiga, cê tá com uma cara, comentará Electra, como se não soubesse de nada. A megera tentará disfarçar, mas deixará claro que algo lhe incomodou mais do que seria normal, não é nada, é só uma propaganda do mercadinho da esquina, eu lá tô interessada em ofertas de detergente, que raiva disso, que raiva, dirá. Calma, amiga, é só uma propaganda, não precisa ficar assim, Electra falará, na falsidade, Jéssica descerá para perguntar ao porteiro quem lhe mandou o tal envelope e deixará a amiga sozinha no apartamento, Electra dará risada e afirmará a si mesma, se acaba de se entregar, Jéssica. A bailarina continuará a aterrorizar a rival com mensagens deste tipo e outras torturas, ela conseguirá fazer com que o carro da criminosa seja pichado com os dizeres Jéssica assassina e com que a vilã seja presa por roubo numa loja de luxo. Se gostou curta, comenta e compartilhe para ajudar o canal Tchau e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.